O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, incluiu o câncer de pâncreas como um dos mais frequentes no país. A doença é uma das que tem maior taxa de mortalidade por ser silenciosa e com diagnóstico tardio. Quando tinha 35 anos, a Priscila descobriu que estava com câncer de pâncreas e que o tumor já havia se espalhado para o fígado. Eu fiz exames de sangue, ecografia e na ecografia que surgiu a lesão de pâncreas. Que depois, dias depois, através de uma tomografia que eu fiz para investigar essa lesão, constou que eu estava com um tumor neuroendócrino. Pela primeira vez na história, o Instituto Nacional de Câncer incluiu o câncer de pâncreas como um dos mais frequentes do Brasil. De acordo com o Instituto, a doença matou 5.882 homens e 6.011 mulheres em 2020, sendo o sétimo tumor mais fatal para eles e o quinto para o público feminino. A gente tem visto um aumento de todos os cânceres, principalmente alguns deles como o de pâncreas. Dos fatores relacionados, fatores de risco para ter um câncer de pâncreas incluem obesidade, obesidade, então esse é um dos fatores importantes, que a população está ficando mais obesa. A idade, hoje a média de idade do diagnóstico do câncer de pâncreas é 70 anos. Antigamente as pessoas faleciam antes, então hoje em dia as pessoas estão vivendo mais. Um outro motivo do aumento da incidência é que está tendo mais acesso a exames. Antigamente as pessoas não tinham acesso a exames. Hoje em dia, cada vez mais, seja no Sistema Único de Saúde, seja com vênios, uma pessoa faz uma ecografia, que gera uma tomografia, que gera uma ressonância e se faz mais diagnósticos do que era antigamente. Então ninguém sabe exatamente o porquê que tem aumentado, mas que a gente tem visto uma incidência maior, isso sem dúvida nenhuma a gente tem visto. O médico cirurgião afirma que o câncer de pâncreas é uma doença silenciosa e de difícil diagnóstico, mas existem alguns sinais de alerta. O que tem que ficar atento em relação ao pâncreas é perda de peso, que não tem uma explicação, anorexia, que é a falta de vontade de comer, sabe que a pessoa tem, uma diabetes de início súbito, nunca teve diabetes e ficou diabético. Ou tem uma diabetes e uma piora importante da diabetes de uma hora para outra, né? É um outro sinal que a gente costuma ver. Ou na região, uma região chamada cabeça do pâncreas, o paciente pode ficar amarelo, ectérico, a urina fica bem escura, tipo uma Coca-Cola, que é um outro sinal. De qualquer forma, a orientação do especialista é manter os exames sempre em dia. A maior prevenção, se você me perguntar, é fazer o check-up de acordo com a idade. Então, vocês mulheres, não faz já uma ecografia todo ano, né, com o ginecologista? O homem também deveria fazer. Então, uma ecografia anual e ficar atento a algum sintoma, alguma coisa diferente que possa estar apresentando. E para quem já tem um diagnóstico de tumor no pâncreas, é preciso procurar um especialista e fazer o tratamento recomendado. Uma pessoa que descobriu o diagnóstico, não necessariamente isso é sentença de morte. Então, a minha sugestão é procurar um especialista na área para ver o que realmente está acontecendo, qual a extensão da doença e como deve ser feito o tratamento. Oito anos após o diagnóstico de câncer, a Priscila afirma que o pior já passou. Hoje ela tem uma vida normal e segue fazendo os acompanhamentos. Hoje a minha vida é normal como era antes. Então, eu sigo normalmente, eu faço acompanhamento anual, aliás, semestral, semestral e tenha uma vida normal. No início você não tem noção do que está passando ali, é muita informação, você não consegue processar. Mas não desista, tenha sempre a sua mente positiva, tenha sempre um bom médico, um bom cirurgião. Isso faz toda a diferença, ele vai te indicar o melhor tratamento e a pessoa vai passar por isso, com certeza, muito bem.